Olá, bom dia, meu nome é Rodrigo e bem-vindos ao primeira edição da revista STP, o show que traz a vocês, queridos viewers, informações sobre o que está acontecendo com o canal de YouTube mais preferido de todos no mundo, Striding Peacel. Então, isso vai ser um negócio semanal, assim, domingo, todo domingo, vou tentar fazer todo domingo, provavelmente não vou conseguir fazer todo domingo porque não tem tanta novidade assim pra falar todo domingo, toda semana, não é toda semana que acontece alguma coisa, principalmente com as férias acabando, aulas voltando, cursinho, vestibular, no meu caso faculdade e tudo isso, então, mas vai ser um negócio assim que, caso vocês queiram saber as notícias que estão acontecendo com o canal, eu vou tentar dar o maior feedback possível pra vocês nesses vídeos, então, qualquer questão, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa assim, esses vídeos vão ser o lugar pra vocês fazerem essas perguntas, mas vamos começar logo com as notícias dessa semana, Striding Peacel, primeira coisa, nós compramos uma mesa de som que é pra facilitar engaurações em grupo, principalmente streams, então, com certeza, vão ter mais streams agora, a gente só precisa trocar os nossos mix, porque, no caso, o meu microfone antigo, ele era P10, que é essa entrada grande aqui, ah, o dos outros não era, então eles não vão poder usar nesse coisa aqui, tem também umas coisinhas que tem que mexer pra configurar, fica bem bacana, mas com certeza vai ter mais vídeos em grupo, agora que a gente tem um jeito bom de fazer vídeos em grupo, ah, nós vamos fazer aí, agora sim, a gente vai começar a fazer bastante stream mesmo. Outra coisa, falando a respeito de streams, nós estamos chegando muito perto de 400 inscritos, a gente tá, se você olhar aqui atrás, não vai conseguir ver, mas provavelmente, provavelmente não vai conseguir ver, mas tem 373 inscritos nesse domingo, dia 20 de julho, ah, então a gente tá chegando bem perto dos 400 inscritos, vai ter uma stream de 400 inscritos, era pra ter tido uma stream de férias, mas por causa da mesa, a gente não conseguiu fazer, a gente tava esperando a mesa chegar, acabou que a mesa chegou, a gente não conseguiu usar com os microfones, foi uma coisa assim, meio horrível, e não deu pra fazer stream de férias, mas vai ter stream de 400 inscritos, com certeza, ah, então fiquem ligados, esperem por isso. Outra coisa, ah, eu tô pensando, tô começando a fazer uma série nova de vídeos, que não vai ser bem um let's play, vai ser uma série onde eu falo de tópicos gerais sobre vídeos, então eu tô com vídeo planejado sobre, sobre vídeos, não, sobre jogos, tô com vídeo planejado já sobre jogos FPS antigos, então tipo Doom e GoldenEye e Perfect Dark, esses jogos que, por exemplo, Doom no PC foi um grande jogo de FPS, então começou uma franquia, enquanto GoldenEye no N64, foi tipo o jogo que trouxe o FPS para os consoles, então eu vou falar um pouquinho disso, não vai ser um vídeo muito profundo, vai ser mais um negocinho que pra começar uma, dar uma ideia, assim, que você possa levar, pesquisar a respeito, ah, então isso vai ser um vídeo que eu vou começar a fazer, vai ser uma série que eu vou começar a fazer, então eu não vou ficar mais focando tanto em let's play, eu vou fazer um pouquinho mais disso, ainda tem o let's play do Mario pra terminar, então tipo, isso não é a única coisa, ah, um outro, outro vídeo que eu quero tentar fazer, ah, vai ser tipo vídeos mais, mais reviews, assim, não exatamente review tão séria, mas tipo, apresentando um jogo que provavelmente muita gente nunca viu, jogos indie, esse tipo de coisa, assim, pro mercado, ah, que tá, tá, bem pouca gente conhece, tipo, tentar aumentar essa, essa quantidade de gente que conhece, então esse vai ser outro tipo de vídeo que eu sei, mas esse aí é mais pro futuro, um pouquinho mais, é um outro tipo de vídeo que eu vou tentar fazer, e eu acho que foi isso só que aconteceu essa semana, e o meu nome é Rodrigo, acho que por hoje, fica só por isso aqui mesmo, vejo vocês no próximo vídeo, até mais! E como esse foi o primeiro vídeo dessa série, não tem nenhum vídeo anterior, mas não se preocupem que nos próximos vídeos vai estar tudo bonitinho, linkado dentro de uma playlist bem bacana pra você conseguir achar tudo, até a próxima! Tchau!